Botumbaché, minha saudação, que saudade que eu estava de gravar, foi uma semana corrida, queria muito por ter compartilhado alguns vídeos. Primeiramente quero pedir desculpa a quem eu tive que cancelar a agenda essa semana, que é Campinas, foi a Campinas para tentar tratar o impacto do cliente, conseguimos encontrar, tratar, estive em Campinas até na quarta, então eu peço desculpas para aqueles que cancelaram, mudaram a agenda, todos já foram atendidos, já cheguei aqui, já recusou a agenda, sou muito pontual, não gosto de fazer essa situação, mas foi um caso de emergência. Estou hoje um pouco cansado, saí do cemitério essa madrugada, eram quatro e meia da manhã, e aí sete já estava nas minhas funções. Estou encerrando agora alguns trabalhos, vou fazer alguns despachos, em seguida os meninos já vão enviar os trabalhos para quem está esperando aí, e digo-lhes que semana que vem vou ter uma semana curta, porque eu vou entrar de férias agora, dia 19, então até dia 18 eu estou aqui atendendo, na segunda-feira eu estou fora, trabalho fora daqui, e aí quarta e quinta apenas que eu estou aqui em Caçador para cumprir a agenda, na sexta-feira eu já vou para o Paraguai. Se tiver alguém do Paraguai que queira conversar, falar comigo aí, manda mensagem aí para os meninos aí. Pessoal que me conhecem do Paraguai já sabe, no hotel que eu me hospedo, que eu fico. As essências de saber fazer um trabalho, o grande segredo de um bruxo é o segredo. Eu jamais vou revelar os meus trabalhos, eu jamais vou mostrar fora do tempo, fora da hora do terminar. Jamais vou mostrar as minhas rezas, eu jamais vou mostrar como é feito o segredo, os pós, o ritual, isso nunca. Eu já faço muito em mandar o trabalho para o cliente no momento certo, quando vou despachar, ou se é alguma coisa mais suave eu já autorizo mostrar, mas eu levo isso à risca. Antigamente eu era muito bobinho, eu já fazia o trabalho, batia foto, mandava para o cliente, dali a pouco o cliente mostrava para outra pessoa, mostrava para outra pessoa, e a energia do trabalho tinha ido a Belenel. Hoje não. O trabalho, enquanto ele estiver dentro dessa porta aqui, que é a minha porta onde está o meu congar, onde está a minha tronqueira, onde está as entidades de esquerda, ele ainda é meu. A partir da hora que eu abri, agora podem enviar para o cliente, vão despachar, manda o que é para o cliente para mandar por correio, o que é para ficar, ali sim, é a hora que eu compartilho. Até ali ele é meu. Então, não adianta às vezes você ligar para os meninos e dizer, olha, não fez, fez, não fez. E outra coisa, eu tenho que estar bem no horário que eu vou fazer o trabalho. Sou eu, porque é eu que vou fazer. Então não adianta às vezes eu não estar forte naquele dia e fazer por fazer. Fazer por fazer, gastar a material fora não é comigo. Sou muito honroso no que eu faço. Sou muito verdadeiro no que eu faço. Jamais alguém vai poder dizer que alguma coisa aqui e ali não foi feita, porque perante a parte espiritual eu tenho todas as minhas obrigações devidamente em dia. Eu sou filho de um mulu, orixá da vida e da morte. Nunca na minha vida eu vou ousar desafiar o meu orixá. Por quê? Porque eu sei das consequências. Nunca precisei colocar o meu orixá no chão para mandar uma desgraça para alguém, para mandar destruir alguém, para mandar matar alguém. Isso jamais. Sempre honrei pela vida. Sempre honrei pela parte que deve ser feita. A gente tem Exu e Pombagira para defesa. A gente tem as entidades para defesa. Eu tenho toda a minha parte luciferiana. Tenho toda a minha parte de bruxaria. E nunca, jamais eu deixei adormecer. Sempre tratei e sempre cumpri com todas as obrigações neste lado. Tanto no lado branco, no lado de direita, quanto no lado esquerdo. Mas a esquerda eu sempre tenho uma atenção especial, porque é ela que me dá a defesa e é ela que derruba o inimigo antes de chegar. Então, às vezes, o pessoal, ah, quero falar, quero ver isso, quero ver aquilo e tal. Gente, eu não jogo o búzio de graça. Eu não jogo. Para jogar o búzio comigo, tem que pagar uma consulta. Por quê? Porque é o meu ganha-pão. É dali que sai o meu sustento. E eu nunca abri um jogo para ninguém sem cobrar. Então, não adianta eu ser um cliente meu, seja quem você for. Ah, Johnny, quero, olha ali no jogo cinco minutinhos para mim, uma perguntinha só. Tem que pagar. Tem que pagar. Eu não atendo pelo SUS. Não tenho 0800 aqui. Eu só atendo particular. Então, gente, eu não abro o meu jogo de graça. Jamais. O meu búzio é sagrado. Quem viaja comigo, sabe que onde eu vou essa semana, no hotel lá em Gambinas, eu tive que atender uns clientes, que eu tinha por agenda, estava esperando o meu cliente me dar um retorno e não consegui. Enquanto isso, eu liguei a câmera e fui atendendo o pessoal, chamando, né? Nossa, você está no hotel todo, o jogo de búzio está aqui. Se vocês verem o tamanho da mala de bruxaria, de macumbaria que viaja comigo, está sempre pronta, me esperem qualquer dia no hotel para vocês verem. Eu sempre estou pronto, né? Sempre viajo com meus pós, com minhas velas, com meu adjá, com meu jogo, com uma capa, alguma coisa. Sempre estou pronto para trabalhar aonde eu estiver. Porque quando eu fui escolher a vida que eu queria levar, em nenhum momento eu escolhi ser um bruxo, em nenhum momento eu escolhi ser um feiticeiro. Eu fui escolhido. E dessa escolha não vai ser eu quem vou optar, e não vai ser um cliente meu, e não vai ser outra pessoa. Sempre eu vou obedecer as minhas entidades e o meu mentor espiritual, acima de tudo. Depois eu vou pensar nas outras coisas. abençoado o final de semana para todos, que os Exus, que os Pomogiras, que os Nodixás, os cubro e os protejo. Que o Pai Omorumbi abra os teus caminhos, te trazendo prosperidade, te trazendo o amor da tua vida, te trazendo a felicidade, honrando o teu emprego, trazendo o pão de cada dia para dentro da sua casa. Tome essa benção dos Exus, e espero vocês até semana que vem. Mutumbaché!